O Manchester City está muito próximo das contratações de Mahers, do Leicester, e Jorginho, do Napoli, segundo a rede inglesa BBC. O veículo afirmou que os citizens devem anunciar seus primeiros reforços para a próxima temporada até o fim da semana que vem, já que ambos não estão envolvidos com suas seleções na Copa do Mundo, Argélia e Itália, respectivamente. Juntos, eles custariam 102 milhões de libras, 505 milhões de reais na cotação atual. Jorginho tem 26 anos e joga no Napoli desde 2014, foto, get images, Mahers é o mais caro. Desejo antigo do City, o ponta argelino de 27 anos entregou um pedido de transferência para a diretoria do Leicester Clube, pelo qual foi campeão na temporada 2015. Juntos, 15 e 16 avos também foi eleito o melhor jogador da Premier League na ocasião. Ele deve ser comprado por 60 milhões de libras, 297 milhões de reais. Jorginho, de 26 anos, está no Napoli desde 2014 e inclusive marcou um gol no City em novembro, pela Liga dos Campeões. Nascido em Imbituba SC, o meio campista é naturalizado italiano e tem como maior característica o passe, ele deve custar 42 milhões de libras, 208 milhões de reais, Mahers enfim deve concretizar o desejo de vestir a camisa do Manchester City, foto, Michael Higgins, get images. O que é 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 o que Obrigado.